É aquele pique mesmo em, posição dos bichos Ela, ela quer tentar, eu vou te deixar toda toda Vem, vem fudê gostou na posição do hipopota DJ Dazinho tá tocando Bota você nesse boda piranca Senta com penta com puta gigante Senta aqui, senta com puta gigante Senta aqui, senta com puta gigante Hoje eu vou te comer, na posição do elefante Hoje eu vou te comer, na posição do elefante Senta com puta gigante, vai Senta com puta gigante, senta com puta gigante Senta com puta gigante Hoje eu vou te comer, na posição do elefante Hoje eu vou te comer, na posição do elefante Senta a pera, então para de andar Então para de gracinha Deixa cair essa calcinha Deixa cair essa casinha Hoje eu vou te comer na posição da galinha Desce, desce, bucetinha Deixa descer, bucetinha Desce, desce, bucetinha Deixa descer, bucetinha Hoje eu vou te comer na posição da galinha Hoje eu vou te comer na posição da galinha Tá vendo as pirenhas namorando? Debaixo d'água Essas meninas sem vergonha, caralho Hoje eu vou te comer na posição das pirães Joga esse praga, esse puto é um gigante Hoje eu vou te barulhar na posição do elefante Joga esse praga, esse puto é um gigante Hoje eu vou te barulhar na posição do elefante É, aquele Pikmin, posição dos bichos Ela, ela quer tentar, eu vou te deixar toda toda Vem, vem, foda, gostou na posição do hipopota DJ Dazinho tá tocando Bota por cento de bota piranca 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 Senta com o penta com o puto é um gigante Senta aqui, senta com o puto é um gigante Hoje eu vou te comer na posição do elefante Hoje eu vou te comer na posição do elefante Senta com o puto é um gigante, vai Senta com o puto é um gigante Senta com o puto é um gigante Hoje eu vou te comer na posição do elefante Hoje eu vou te comer na posição do elefante Deixa cair essa calcinha, deixa cair essa calcinha Hoje eu vou te comer na posição da galinha Desce, desce, por centinho, deixa descer, por centinho Hoje eu vou te comer na posição da galinha Hoje eu vou te comer na posição da galinha Tá vendo as piranha namorando? Debaixo d'água Essas meninas sem vergonha, caralho Hoje eu vou te comer na posição das piranha Hoje eu vou te comer na posição das piranha Hoje eu vou te comer na posição das piranha Hoje eu vou te comer na posição das piranha Joga esse, paga esse, puta um gigante Hoje eu vou te barulhar na posição do elefante Joga esse, paga esse, puta um gigante